Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma sobremesa de três sabores que fica uma delícia e é muito prático de fazer e rápido, hein? E o melhor de tudo, super econômico. Então, bora ver como é que faz? Em um liquidificador você vai precisar de uma caixinha de creme de leite, uma xícara de chá de suco de maracujá concentrado. Acrescente também uma caixinha de leite condensado, um pacotinho de gelatina incolor, que também já está hidratado com água quente. E deixe tudo batendo por mais ou menos um minuto. E já quero aproveitar pra pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso vai ajudar bastante a gente a divulgar o nosso trabalho. Quando chegar mais ou menos nesse ponto, passe tudo para uma travessa. Está feito o nosso primeiro sabor. Depois de colocado o primeiro sabor na travessa, deixe na geladeira até endurecer o creme. Enquanto isso, você vai preparar o segundo sabor. Em um liquidificador, adicione uma xícara de chá de leite, leite integral de sua preferência. Uma caixinha de creme de leite. Acrescente também uma caixinha de leite condensado. E um pacotinho de gelatina incolor hidratada já com água quente. E deixe tudo batendo também por mais ou menos um minuto. Deixe aqui nos comentários também, alguma receita que você queira ver aqui na nossa página. Quando chegar mais ou menos nesse ponto, acrescente uma xícara de chá de chocolate em pó 50%. E volte a bater até misturar tudo muito bem. Ah, e não esquece de seguir a nossa página, hein? Todos os dias nós temos receitas fáceis e econômicas. Então preste atenção no vídeo para você ver a consistência da massa, tudo bem? É assim que tem que ficar. Agora pegue a travessa que estava na geladeira e acrescente o segundo sabor na travessa. Distribua tudo muito bem. E nossa sobremesa já está ganhando forma. Olha que delícia, já está dando água na boca. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Nós gostaríamos muito de saber até onde a nossa receita chegou hoje. Coloque novamente na geladeira até endurecer o creme enquanto nós preparamos o terceiro ingrediente. Então, para preparar o terceiro sabor, em um liquidificador adicione uma caixinha de creme de leite. Um pacotinho de gelatina incolor hidratada. Uma caixinha de leite condensado. E depois de colocado o leite condensado, acrescente meia xícara de chá de leite em pó. O leite em pó não podia faltar. Ele deixa todas as sobremesas uma delícia, não é mesmo? E deixe batendo no liquidificador até misturar tudo muito bem. Tendo feito isso, retire a travessa da geladeira e acrescente o terceiro sabor sobre ele. Sobre a segunda camada, que era de chocolate. Já pensou você estar vendo uma de nossas receitas? E percebe que já tem todos os ingredientes na sua própria casa? E tenho certeza que você vai amar todas as nossas dicas. Acrescentou o terceiro sabor? Leve à geladeira até endurecer toda a sobremesa. E passado esse tempo, está pronta a nossa sobremesa. Olha que delícia! Sobremesa de três sabores. E eu aposto que você deve ter todos os ingredientes que a gente usou já na sua casa. É muito simples e prático de se fazer. Rápido e econômico. Olha só como ficou uma delícia, galera. Não vai impressionar todos os seus amigos e parentes? Rapidinho você prepara uma sobremesa como essa, que você vai deixar todo mundo com água na boca. Então eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Até a próxima! Tchau, tchau!